Foi aqui neste ambiente escolar, onde trabalhava como segurança, que há 14 anos o Anito sentiu dor no peito, cansaço, muita sede e dor nos braços e pernas. Conduzido à emergência do hospital, ele ficou sabendo que era portador de cardiomegalia, a doença que se caracteriza pelo aumento do tamanho do coração. Ele recebeu um marcapasso e entrou para a fila de espera para ser transplantado. Em primeiro lugar, sim, teve muita fé em Deus, porque era uma situação muito longa, porque é uma fila, assim como poderia ser rápido, como poderia demorar, como foi, né? Mas foi tudo tranquilo, com a fé deu tudo certo. A pós-recuperação foi muito boa, pelos médicos era de 35 a 40 dias e eu fiquei 16 dias só no hospital. Foi uma recuperação muito boa, graças a Deus. E com a vida hoje, Anito, tem muita diferença da vida que tu levava antes? Não, eu tenho a mesma vida de antes. Consigo dar, fazer as minhas caminhadas. É uma vida normal. Anito está aposentado, mas frequentemente visita a escola onde trabalhou por 15 anos. O filho estuda aqui e aqui ele se sente em casa e é reconhecido e querido por todos. Para se manter bem, a cada três meses ele passa por exames e diariamente toma nove tipos de medicamentos, principalmente para evitar a rejeição do órgão. Tem muita gente na fila e eu acho que a doação de órgãos é uma coisa muito importante. E hoje eu falaria para ti, assim, que a força da doação está no jovem. Se os jovens fizessem campanhas fortes na sua cidade, onde eles moram, tenho certeza que ia ter muito mais sucesso. Acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de consciência e fazer a campanha de doação de órgãos. E quando pergunta o que sabe sobre o doador, ele responde. Eu tenho muita vontade. Tudo que eu sei é que ele é da cidade de Novo Hamburgo, foi um acidente de moto e ele tinha 20 anos. Ele é morador da cidade de Novo Hamburgo. Você já tentou algum contato com a família ou coisa assim ou não? Não, porque a central de Porto Alegre não libera para a gente, assim, mas eu tenho muita vontade e tenho fé em Deus que um dia eu vou conseguir conhecer a família. O que vai representar isso para ti, Anitta? Olha, eu penso assim que acho que seria um milagre de Deus por eu ter renascido e de conhecer a família que fez, que hoje eu estou aqui. E sobre aprendizados de vida e transformações causadas pelo susto e possibilidade de perder a vida, assim, de repente, o Anitta tirou o melhor proveito. Tu aprende a dar amor, a ter amor à vida e ter amor às pessoas que estão do teu lado. Porque, às vezes, assim, a gente tem que passar por uma situação para enxergar as coisas. E aí, assim, aí tu dá valor à tua vida e às pessoas que estão do teu lado. É o outro Anitta hoje? Com certeza é o outro Anitta. Bem melhor. Bem melhor. Graças a Deus. Amém. Amém.